Olá pessoal, hoje é dia 15 de novembro, feriado, sexta-feira, estou aqui na casa do meu amigo Aldo, mostra o Aldão aí, Aldão, é isso aí. Quarta-feira eu fui lá no encontro de atado no Bruno Repiso, mas antes eu tinha marcado uma pescaria para o Amazon Roosevelt, Rio Roosevelt, e eu lembrei que eu estava sem vara 8 e vara 10. Então na quarta-feira, quantos dias atrás, dois dias atrás, eu encomendei com o Bruno Repiso uma vara 8 e uma vara 10. E o Danado fez para mim as duas varas, a 8 e a 10, entregou ontem para mim. Então essa é uma das vantagens que eu venho falando para todo mundo de comprar equipamento com o fabricante brasileiro. Além da gente estar fomentando o nosso mercado, a gente está privilegiando o nosso comércio local, a vantagem que a gente tem é a rapidez. Muito bem, se essas varas um dia vier a quebrar, é com o Bruno Repiso do lado de casa com quem eu vou pedir a garantia. Então a ideia é o seguinte, hoje eu vou fazer um teste com a vara, eu vou pescar terça-feira, hoje é sexta, vim aqui na casa do meu amigo Aldo, montei a minha vara 8, essa vara 8 vai jogar esse popper pequeno. Estou com uma linha, uma linha da, essa linha é da Certific Angler, tá bom? Número 8, pesa 210 grins, tá bom? Essa é a minha vara 8. Essa vara 9, tá certo? Vara 9, estou usando um popper maior, certo? Tanto do que a 8, porque ela tem 240 grins. Essa linha 9 da Orvis, Hidros 9, pesa 240 grins, tá? Ou seja, vara 9, peso de linha 9, seguindo o padrão. Essa vara 10, tá? Que eu uso para tarpon, eu estou usando uma linha Orvis, Tropic Pro, né? Número 10 também, e ela pesa 280 grins. Estou usando aqui uma hélice, tá bom? Uma isca de hélice desenvolvida pelo Flávio Thanos, tá bom? Eu gosto dessa hélice aqui pela aerodinâmica que ela tem, né? E facilmente eu jogo com 280 grins, que é o peso da linha 10. Muito bem. Esses dias atrás, entre a bate-papo com os amigos associados da Associação Brasileira de Pesca com Mosca, houve uma dúvida sobre peso padrão com os pesos que estão vendendo no mercado, né? Por exemplo, a Rio tem aquela linha Outbound, número 8, que pesa 330 grins. Esses 330 grins, na tabela, tá? Ela é um peso 11, tá certo? Então, o que eu vou mostrar para o meu amigo Aldo aqui, o que ele também tem a dúvida, é o seguinte. Eu vou pescar, eu vou simular uma pescaria com a Vara 10, com linha 10. Vou simular uma pescaria com a minha Vara 8, com a minha linha 8. E vou trocar as linhas. Vamos ver como é que sai a Vara 8 com a linha 10, não é o que você mais tem a dúvida, não é Aldo? Essa é a grande dúvida que todo mundo tem. Se dá para se usar, por exemplo, numa Vara número 8, uma linha mais pesada, tipo 280 grins, que seria o equivalente ao número 10, se teria alguma influência, se melhoraria até o arremesso, não melhoraria até o arremesso, enfim, se é dependendo do tamanho da isca e assim por diante. É, então, a Rio, ela tem aquela linha, a Rio, a Airflow, tem linhas para a Vara 8, que é mais pesada, né? Então, nós temos aí o padrão, que é uma Vara 8, tem que arremessar 210 grins, certo? Uma Vara 9, 240 grins, uma Vara 10, 280 grins. Porém, né, o pessoal tem feito linha 8 com peso 330 grins. O que quer dizer que seria, teoricamente, o número 11. O número 11. Vamos ver na prática como é que é? Muito bem, eu vou deixar essa minha Rocket 9 aqui do lado e vou abrir a... E vou começar a arremessar, tá certo? Então, eu vou deixar a minha Vara 8, 9 e 10 e vou começar com a minha 8. Muito bem. A Vara 8, né, o peso 8, essa Vara, ela tem que lançar 210 grins, certo? Só que, obviamente, que ela pode lançar mais, certo? Vamos ver aqui como é que ela vai... Muito bem, vamos lá. Vamos ver, tenho essa linha aqui, ó. Há linhas normais, os 30 primeiros, 30 pés primeiro, tá? Que é considerada uma linha WF, peso na frente, né? Ó, aqui é o Running Line, dessa cor, e aqui já vem a cabeça da linha, certo? Então, a cabeça da linha, normalmente, tem 30 pés, tá? Essa linha tem 30 pés. 30 pés dá 9 metros, ponto 1. Esses 9 metros eu não consigo tirar de uma vez só da água, certo? Por isso, eu faço um false cast, certo? Eu vou segurar no meio da linha aqui, arremesso um pra trás, um pra frente dando linha, um pra trás, dou o tiro, levo essa linha aqui, certo? Ó, então, vou pescando, vou pescando, vou pescando, vou pescando, certo? Vou pescando, ó, tudo isso é Running Line, Running Line, ó, entrou na cabeça, ó, certo? Entrou um pouco da cabeça, eu faço um pra trás, um pra frente, um pra trás, dou o tiro, pop, levou tudo isso aqui. Então, é essa a maneira que eu pesco com linhas de cabeça de 30 pés, tá? Se fosse aquela linha Jungle Taper, de 8 metros, eu só colocava a cabeça perto da vara, jogaria pra trás e já jogaria pra frente, certo? Não havia necessidade de fazer um false cast. Não precisaria fazer esse tiro pra frente aqui, ó, dando linha. Agora, esse pra trás, dou o tiro, ó, puf, levou tudo, certo? Certo. Muito bem, essa aqui é a vara 9. Vamos lá. A vara 8. Muito bem. Ah, não, perdão. Vamos ver. Seguinte, deixa eu ver até onde eu consigo fazer isso. Porque daí, essa isca aqui, ela é propícia pro peso 8, certo? Uma isca menor, certo? Vou dar mais linha aqui, ó, certo? Dá mais linha. Vamos lá. O que acontece quando eu uso, quando eu uso uma isca mais pesada? Opa, escapou da minha mão. Com os profissionais também acontece isso. É, 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 como é que chama? Ficar nervoso, né? Não, não precisa ficar nervoso. Um pra trás, um pra frente, um pra trás. Não foi, né? Não foi. Porque eu não, é, tava com a linha totalmente secada. Então, aí, ó, já viu que se não tiver perfeito o tempo, não dá pra jogar tudo, né? Então, vamos lá. Aqui é bastante linha, né, gente? É, um pra frente. Dá o tiro. Opa, foi até demais. Impressionante. Tá bom. Mais um. Vamos ver quanto de linha você tá tirando pra fora. Quantos metros, mais ou menos, você acha? Olha, aqui, olha a carretilha como é que tem. Tem um pouquinho ainda de linha, né? Ah, é interessante a gente ver, deve dar aí uns 25 metros no máximo. Não é muito, não, ó. O que pra flyer é bastante. É, mas a ideia aqui, ó, um pra trás, um pra frente, um pra trás, dá o tiro, foi. Foi tudo. Tá, não deu aquele tranco. Mas, não vou mexer nessa linha aqui e vou pôr aquela isca da vara dessa, certo? Pra pôr seja uma isca mais pesada. Isso. Então, primeiro, olha, eu não vou mexer, essa aqui é um popper, eu não vou mexer na quantidade de linha aqui, certo? Então, mostra o popper pra nós, vocês vão ver. Ó, popper. Pequeno, né? Pequeno. Do tamanho de uma... Pra uma vara 8 tá ótimo, né? Poppers, normalmente, são mais difíceis de arremessar, né? Então, eu vou tirar esse, esse popper aqui. Lembrando que todas as, o líder tem nove pés, tá? Eu coloquei nove pés, ou seja, o tamanho da vara de líder, tá? E você vai ter que colocar agora uma isca mais pesada, uma hélice, pra ver se a linha consegue jogar toda essa linha, né? Se o peso da linha consegue jogar essa isca mais pesada. Por quê? Em fly fishing, é o peso da linha que joga a isca, tá? Então, posso usar uma linha... Aí, a pergunta será, posso usar uma linha mais pesada na vara 8? Por quê? A vara 8 consegue jogar com maestria aquela isca pra ela, né? Mais leve, um popper, mais leve. Teoricamente, essa isca que você tá jogando é uma isca pesada, que necessitaria, em linhas gerais, de uma vara 10. Uma vara 10. Exato, com uma linha equivalente. Isso, então, vamos lá, ó. Você tá jogando, então, uma isca pesada na vara 8? Isso. Dois. Não foi, ó. Não foi, tá? Ou seja, faltou... Faltou. A isca tá um pouco pesada demais pra... É. Ou eu que estou... É... Meio sem tempo. Vamos lá. Eu vou tentar melhorar meu tempo. Olha, mesmo esquema. Um pra trás. Um pra frente, um pra trás. Não foi. Também não foi. Vou tentar com três false castes. Com dois false castes, tá? Vamos lá. Que até então... Que eu tava fazendo um apenas. Um apenas. Vou tentar mais um pra tentar melhorar a minha performance. Vamos lá. Um. Dois. Ó, faltou. É, mas foi melhor. Né? Faltou. Muito bem. Certo? Essa isca na vara, na linha de 210 grains, faltou. Certo? Então, vamos lá. Eu vou deixar essa quantidade de linha aqui. Bem, não foi, certo? Certo. Então, vamos lá. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr essa isca aqui, porque o problema é a isca, né? Mão muito pesada pra essa linha de fly. É, eu vou guardar essa 8, deixa eu passar essa, vou guardar essa 8 e vou arremessar com a 10. É, porque não faria sentido você usar uma vara 10 com linha 8. Teoricamente. É, teoricamente. É, porque a grande pergunta que existe, certo? A discussão é, se você pode usar uma linha mais pesada numa vara 8. Isso, é o que a gente vai tentar ver agora, certo? Então, vamos colocar uma linha de 280 grains, que seria a linha número 10, numa vara 8. Isso, então, primeiro eu vou tentar ver a performance da vara. É, antes de trocar, então, vai fazer uma performance da vara 10. Numa isca, é, 280 grains, né? Essa linha tem 280 grains. Numa vara 10. Numa vara 10. Ela tem uma certa ação, né? Uhum. É, vamos ver a performance dessa isca aqui. Dá pra jogar 210, mas o que acontece? Eu tenho uma certa experiência, certo? Então, é... Mais ou menos. É, não é, não é, assim, bicho de 7 cabeças. Mas, pra mim, jogar com 210 grains, é essa isca aqui, certo? Certo. Então, vamos lá. Bom, em resumo, nós temos agora com uma vara 10, com uma linha de 280 grains, com aquela mesma hélice, digamos assim, que estava usando antes. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou aproveitar pra dar uma passada aqui, ver que o tempo tá feio, tá nublado. Hoje é dia 15 de novembro, choveu muito. E agora temos a tardinha, são 6 da tarde. Então, a gente tá agora com o tempo meio nublado aqui, mas tá dando pra filmar. Então, as varas, normalmente, elas são projetadas pra ter um poder de descarrego, né, envergar e desenvergar determinado peso, né. Então, essas varas 10, ela foi desenhada pra jogar 280 grains, né, e carregar uma isca compatível, né, com esse peso, né. Então, é mais fácil eu jogar essa isca com 210 grains. Vamos lá. Seria um equivalente de linha de comprimento mais ou menos parecida, é isso? É. Opa, escorregou também aqui da minha mão, dá um pouco mais de linha. Você tá nervoso hoje, né. É. Ó. De novo, vou segurar na cabeça. Um. Agora eu atiro. Quase não foi, né. Quase não foi. Praticamente quase. Quase não foi. De novo. Mas foi, mas foi. Ou seja, tá quase no limite do tiro da vara. Vamos lá de novo. Quase não foi de novo. Vamos lá. Não tá muita linha pra fora, será? Tá. É, tem bastante linha, né. Mas, vamos lá. Eu quero o limite da vara. Assim a gente... Hum. Vamos lá. Limite. Tirar um pouquinho só. Porque daí, quando eu botar a vara 8, eu saberei o limite. Como é que vai ser a... Ó. Ó. Foi. Foi. Certo? Mais uma vez pra não ter dúvida. Foi toda linha. Eu não tô filmando lá a isca porque não me interessa no momento. Não, não me interessa. O interessante é a mesma pessoa. Ó. Um próximo cheiro. Foi tudo. Foi tudo. Certo? Então, aqui, eu pescaria com essa isca, com essa linha, na vara 10. Eu vou retirar a carretilha. Não vou mexer na... Quantidade de linha. Na quantidade de linha. Vou deixá-la aqui e vou pôr a vara 8. Pra ver qual é a diferença. Arremessar? Vai dar pra arremessar. Ou seja, nesse momento você vai trocar apenas a vara. Exatamente. A vara 10 por uma 8. Só pra ver a diferença. Por quê? A linha joga essa isca aqui, né? Uhum. Não, nós já vimos que a vara 8 também joga essa isca. Mas não joga tudo, né? Não joga tudo. Vamos ver se a 10 jogaria. Exatamente. Vamos ver. Mas a vara 8, eu apanhava pra jogar essa... Exatamente. Bom, o que ele vai fazer agora é tirar a vara 8 e colocar a vara 8 com uma linha... 10. Uma linha, digamos, entre parênteses, 10 ou 280 grãs. Isso. Vamos lá. Agora tem que montar tudo. É, mas aqui é facinho. A vara 8, ela não vai ter, obviamente, a mesma performance da vara 10, né? Então, o que eu vou fazer aqui? No caso da isca mais pesada, claro. Isso. Vamos lá. Ó, arremessar. Só a linha, ó. Arremessa, certo? Só a linha, ela arremessa. Vamos pôr a carretilha aqui. Então, nós temos que levar em consideração algumas coisas, Géssica, pelo que eu estou entendendo. Leva em consideração vara, linha e peso da isca. Exatamente. A vara, essa vara aqui foi feita para arremessar 210 grãs. Agora ela está arremessando 280 grãs. Sem a isca, você vai ver como é que ela fica. Ó, muito bem. Eu vou chegar ao mesmo esquema aqui, ó. Cheguei na cabeça, ó. Um para trás, um para frente, um para trás. Ó. Foi tudo. Foi tudo, certo? E na 10 eu não conseguia ir fazer esse mesmo tiro aqui, certo? Certo. Então, agora eu vou pôr a isca, que é difícil de arremessar, certo? Vamos lá. Para ver a diferença com vara, tá? Normalmente, gente, as pessoas sentem mais facilidade de carregar e descarregar a vara com peso, com linha mais pesada do que é o padrão. E o que eu estava tentando falar para o pessoal, é que essa facilidade pode inibir o conhecimento do pescador de trabalhar com o peso correto, que a vara foi programada, foi desenhada para fazer, certo? Vamos lá. Muito bem. Então, agora nós temos uma vara 8, com uma linha 280 grãs e uma isca pesada. Isso. Vamos ver o que vai dar. Sendo que essa linha pesada, eu também não conseguia dar o tiro de fazer isso aqui na 10, né? Mas foi tudo. Ou seja, será que eu posso usar uma linha 10 numa vara 8? Vamos lá. De novo. Aparentemente, parece que sim, velho. Um... Próximo atiro. Tudo. Bem, mas não foi? Sim. Posso usar? Pode. Posso. Vai quebrar a vara? Não vai. O próprio Bruno Repiso é prova disso. Não é isso que vai quebrar, tá? Vai quebrar é um monte de outras coisas. Um... Agora eu atiro. Foi também. Certo? Ou seja, o peso dessa linha, o peso dessa linha, ela joga essa isca. Tá certo? Então, eu posso usar 280 grãs numa vara 8? Posso. Tá? O que que eu vou perder aqui? Eu vou perder um pouco da ação da vara. Certo? Essa vara, ela é de ação rápida. Só que quando eu ponho uma linha mais pesada, ela fica de uma ação mais moderada. Ó. Fica a mesma quantidade de linha na vara 10, foi na vara 8. Exatamente. O que vai mudar é apenas a ação da vara. Tá bom? Altamente recomendo todo mundo a praticar peso correto da vara. Vara 8, 210 grãs. Vara 9, 240 grãs. Vara 10, 280 grãs. Pra não esquecer como é a essência do arremesso. Agora, você só tem uma vara 8. Você precisa de usar uma isca maior? Dá pra usar uma linha 10? Dá. Dá pra usar uma linha 11? Dá também. Qual é a diferença? Se você comprar uma linha 8 com peso de 330 grãs, ela não será tão grossa quanto uma linha 11 para vara 11. Tá bom? O peso é o mesmo, o arremesso é o mesmo. Tá bom? Dá pra fazer sim. Ou seja, as varas do Bruno Repiso é tão boas quanto qualquer outra lá de fora. E a garantia é aqui. Tá bom?